Maria José Mota, conhecida artisticamente como Zezé Mota, nasceu no Rio de Janeiro, no dia 27 de junho de 1944. Teve uma vida difícil. Começou a trabalhar, ainda novinha, para ajudar no sustento de casa. Interessou-se pela arte, ainda na adolescência. Porém, era uma pessoa inexperiente e sem influência. Sua realidade era muito dura. Como iria conseguir realizar seu sonho? A oportunidade surgiu na escola. Começou a participar das peças teatrais. Era muito esforçada e seu desempenho fez com que fosse escalada entre uma peça e outra. Um professor, vendo que ela tinha talento, lhe indicou a conhecidos do Teatro Tabado. Logo, ela iniciou sua bela carreira artística. Inicialmente, foi difícil para Zezé lidar com o preconceito. Faziam comentários maldosos em relação à sua cor e ao seu cabelo. Diziam que seu lugar era limpando o chão, e não nos palcos. Zezé precisou de muita força e coragem para enfrentar e passar por cima de todos os preconceitos. E, após uma longa batalha, tornou-se uma vencedora. Enquanto ia ganhando espaço no teatro, Zezé teve que fazer escolhas. E a primeira delas foi proposta pelo seu noivo. Ou ela desistiria da carreira de atriz, ou ele simplesmente terminaria o noivado. Zezé simplesmente escolheu sua carreira. Ela despontou na televisão ao protagonizar na primeira versão da novela Chica da Silva, em 1976. Outra novela que foi muito importante para sua carreira foi Corpo a Corpo. Nela, fez par amoroso com o ator Marcos Paulo. Por serem um casal interracial, uma parte do público criticou o relacionamento deles, argumentando que eles juntos era incabível. Após ficar nacionalmente conhecida, a atriz recusou-se a interpretar personagens que ficassem nas margens das tramas e sem falas. Além das realizações artísticas, Zezé Mota tinha outros sonhos e o principal deles era ser mãe. Engravidou três vezes, porém, perdeu os bebês. Os tratamentos que fez para ter filhos não tiveram resultados e, por isso, a atriz desistiu de gerar filhos. Outras novelas que são importantes para sua carreira são Atualmente, Zezé Mota tem 78 anos e é uma das mais consagradas atrizes brasileiras. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e faça o seu comentário. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.